Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a uma incrível jornada, uma caminhada de fé, que conhecemos aos poucos as doze promessas do Sagrado Coração de Jesus. A cada dia, iremos nos aprofundar em uma promessa, em preparação, as primeiras sexta-feiras de cada mês, que são dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus. E não se esqueça que essa peregrinação possui adoração de nove meses. Quero que você venha junto comigo, não importa quando começará a sua jornada, o importante é que você inicie. Venha comigo! Décima segunda promessa O amor todo-poderoso do meu coração considera a graça da perseverança final a todos os que comungarem na primeira sexta-feira do mês por nove meses seguidos. Meu irmão, minha irmã, estamos na última promessa do Sagrado Coração de Jesus. Esta promessa é chamada de a grande promessa que Santa Margarida Maria Alacoque recebeu justamente numa missa, numa sexta-feira. Jesus promete o auxílio, a graça em nossa vida, sobretudo na hora da nossa morte. Se comungarmos na primeira sexta-feira do mês, durante nove meses, nove meses seguidos. Esta promessa nos garante a graça de Deus em nossa vida, sobretudo na hora da nossa morte. Quantas pessoas que passam pelo último momento de sua vida de forma dolorosa. E Jesus nos concede a graça do seu auxílio, da sua graça, até o último dia de nossa vida. Quando nós nos voltamos do nosso olhar, ao coração de Jesus, quando nós comungamos na primeira sexta-feira do mês, durante nove meses, recebemos de Deus esta grande graça, esta grande bênção, que é o seu auxílio até na hora da nossa morte. Que nós possamos, então, nos aproximar sinceramente desta devoção ao Sagrado Coração de Jesus, para receber dele a graça que tanto ele nos prometeu. Oração ao Sagrado Coração de Jesus Vamos rezar, iluminados pela experiência de fé, de Santa Margarida Maria Lacoque, apóstola da reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Rezemos. Sagrado Coração de Jesus, dai-nos a graça que mais necessitamos para cumprir nossos deveres, enfrentarmos os desafios de cada dia, sairmos todos os dias em missão. Dai-me a graça, Coração de Jesus. Dai-me a graça, Coração de Jesus. Eu confio nas promessas do Senhor. Dai-me a graça, Coração de Jesus. Gesto concreto Nesta última promessa, não podemos esquecer do nosso gesto concreto. Neste dia, como gesto concreto, convido a você a participar da primeira sexta-feira do mês e comungar nesta intenção do Sagrado Coração de Jesus. Se você não consegue participar de forma presencial da missa na sua paróquia, em sua comunidade, você pode participar assiduamente através da rede de vida de televisão, da programação, mas não deixe de participar. Se você não pôde participar da missa neste mês de junho, o mais importante é você começar o mês e seguir durante nove meses para que esta promessa se realize na sua vida. Jaculatória Quero reforçar que estamos em preparação as primeiras sexta-feiras do mês que são dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus. Eu quero que você venha comigo durante esses nove meses. Não importa quando começará a sua jornada. O importante é que inicie. Vamos juntos nos aproximar do coração de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Música